E agora comecei a procurar outras igrejas e eu levei aproximadamente dois anos e meio procurando a igreja e não achei. Um dia eu estava na praça, em Botafogo, na rua Soclamente, na mesma praça que eu fui preso pelos policiais a última vez. Eu estava ali sentado e eu falei pra Deus assim, Senhor. Aqueles três homens que me deram estudo naquela fazenda em Nova Friburgo, eles me provaram bíblicamente que tu tem uma igreja verdadeira. Só que até hoje eu não achei essa igreja. E vou lhe fazer um desafio. Se tu hoje não me mostrar essa igreja verdadeira, infelizmente eu vou voltar pra indústria do crime de novo. E quando eu levantei a cabeça, eu vejo dois garotos bem uniformizados com alguns folhetos em mão e se aproximaram de mim. Sentaram do meu lado aqui e eles começaram a falar sobre anjos. Eu fui fazer o trabalho missionário e antes de eu tocar a campainha na casa de uma senhora, resolvi fazer uma oração. E eu orei. Após a oração, toquei a campainha e a senhora abriu a porta pra mim e ela disse, espera um instante. E ela pegou três cadeiras. E eu fiquei imaginando, uma deve ser pra mim, outra pra ela, outra deve ser pro neto dela, pra ouvir o que eu tenho a falar pra ela. E quando de repente ela disse pra mim, entra você e o seu companheiro. E eu virei pra ela e disse assim, minha senhora, quando eu toquei a campainha, eu estava só. Ela disse, não, quando eu abri a porta, estava você e o outro atrás de você, de branco, atrás de você. Foi por isso que eu peguei três cadeiras. Pra que eu e você e o rapaz de branco entrem pra nós conversarmos. Aí o outro garoto disse assim, ah, já sei. E aí, toda vez que nós vamos fazer o trabalho missionário, nosso diretor diz, que toda vez que nós vamos fazer o trabalho missionário, o anjo do Senhor nos acompanha. Então ela viu, foi um anjo te acompanhando. Aí eu resolvi fazer uma oração pra Deus, de tudo que eu estava ouvindo. E eu falo pra ele assim, Falei, Senhor, se esses dois garotos são desbravadores, pertencem a sua igreja verdadeira, que um deles faça comigo agora? O que mais falava, me deu este folheto aqui, me convidando para me participar da conferência dos arautos do rei, da voz da profecia. E tem várias palestras que eles vão fazer todo sábado e domingo. Aqui está as datas, tudo. E eu falei assim pra eles, vocês são de que igreja? E eles me responderam, nós somos da igreja de 27º dia. Me explica, me fala alguma coisa sobre esta igreja. E o que mais falava começou, nós guardamos o sábado, a lei de Deus está em vigor, nós estudamos as profecias de Daniel, do Apocalipse, nós estudamos a Bíblia toda, nós estudamos as profecias, as 2300 às tardes de manhã, alguns irmãos são vegetarianos, eu falei, justamente essa igreja que eu estou procurando, me leva lá. E eles me levaram para a igreja de 27º dia de Botafogo. E ele me trouxe até aqui dentro, e eu sentei justamente neste local. O pastor César César sentou do meu lado, os 12 desbravadores do meu lado. Tive o privilégio de ouvir o quarteto cantar. Mas eu percebi que os irmãos estavam preocupados com a minha presença ali. Alguns sabiam que eu era, outros não. E eu percebi que ficou ali o Jum Jum Jum. Mas quando o quarteiro começou a cantar, tudo se acalmou, e eu comecei a prestar atenção nas músicas que estavam sendo cantadas, mas uma música me tocou profundamente. Enquanto eu estava ouvindo o quarteto cantar, eu fiquei muito emocionado pelo um dos hinos que eles cantaram. Pai, meu julgati, porque eu sou o pecador. Depois o pastor Roberto Contes começou a pregar. Enquanto ele estava pregando, eu olhei para aquela janela ali. E a mesma luz que me apareceu na cela, me apareceu naquela janela. E eu pude ouvir a mesma voz que me chamou na cela, dizendo... Adilson, adilson, adilson. Fiquei aqui, porque esta é a minha igreja verdadeira e a menina do meu São dos Olhos. E ali tive o estudo bíblico com a esposa do pastor César. E toda vez que ela ia dar o estudo bíblico, eu dizia para ela, eu já sei. Ela disse, como você sabe? Porque os três advogados já me ensinaram tudo isso. E o pastor César, comecei a contar a história para eles, e ele disse assim, Você sabe quem é os três advogados? Falei, pastor, eu não sei quem são os três advogados. Ele disse, mas eu sei quem é. Mas como? Os três advogados que fizeram o estudo bíblico foram anjos. Você conviveu com anjos e não sabia. Porque tudo que você está falando, não tem como pensar em outra coisa a não ser anjos. Porque você nunca mais viu esses três advogados. Então, os processos desapareceram. Só pode ser anjos que fizeram o estudo bíblico. Eu não tenho dúvida. Você teve o estudo bíblico, você conviveu durante 30 dias com os anjos e não sabe. E eu me batizando naquela igreja, num domingo, dia 28 de abril de 74. Comigo se batizaram aproximadamente 15 pessoas. 15 pessoas se batizaram naquela igreja. E como o tanque batismal da igreja do Botafogo era um pouquinho grande, então se entraram dois pastores para fazer o batismo. O pastor Roberto Rabelo e o pastor César César. O pastor Rabelo batizou o Samuel Mascarenha. Nós dois nos batizamos juntos. E de lá para cá, eu comecei a trabalhar na ação missionária. A igreja começou a fazer o trabalho com os presos, na penitenciária. Depois conheci o pastor Paulo Matos, líder do pastor auxiliar de Botafogo. E ali nós começamos a fazer o programa ao ar livre. Dois anos depois do meu batismo, comecei a trabalhar com desbravadores. E eu vi a forma melhor de conduzir muitas almas aos pés de Cristo através do clube do desbravador. E me tornei líder de desbravadores no dia 28 de fevereiro de 79. E de lá para cá, tenho trabalhado com desbravadores. Mas, querido... muito obrigado. Obrigado. O que é isso?